Mestra Maria, me ajude, ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, eu me perdi na ilusão. Mestra Maria, me ajude, ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, eu me perdi na ilusão. Mestra Maria, me ajude, ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, eu me perdi na ilusão. Mestra Maria, me ajude, ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, eu me perdi na ilusão. Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, eu me perdi na ilusão. Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria. Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria. Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria. Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria. Mestra Maria, me ajude com meu coração, eu tô sofrendo, é por amor, Mestra Maria. Música Música Música